A Universidade Federal de Goiás e a Câmara Municipal de Goiânia firmaram uma parceria que deu origem ao Politizar Goiânia, uma ramificação do projeto Politizar da Assembleia Legislativa. E agora, estudantes do Ensino Médio vão simular o Parlamento Municipal. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com os coordenadores de comunicação do Politizar Goiânia, o Matheus Dornelas e a Gabriela Tavares. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, boa noite, Camila, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos deixar o pessoal aí de casa, que está assistindo a gente. A gente queria agradecer ao convite da TVUFG por esse espaço, para a gente poder falar desse projeto tão importante. A gente que agradece vocês. E para começar, quais as novidades dessa edição? Já foram quatro edições na Assembleia Legislativa e agora a gente muda um pouquinho o foco para a Câmara Municipal. E muda também quem vai ser atingido, não é isso? Sim, justamente, Camila. Agora, a novidade é que, através de um critério de seleção, foram escolhidas 11 escolas. Dentre essas 11 escolas serão escolhidos 35 alunos que vão representar os vereadores na Câmara Municipal de Goiânia. E esse critério de seleção das escolas, ele foi feito através do número de matrícula e através das seis regiões de Goiânia. Isso para poder abarcar mais as regiões de Goiânia e a representatividade dessas escolas. E serão participantes de escolas tanto do meio público quanto do privado. Então, já estão escolhidos os alunos que vão participar? Ainda não. No momento foram escolhidos apenas as escolas e foram visitadas, já entramos em contato com todas, apresentamos o projeto e está tudo se encaminhando. A gente vai fazer um concurso de redação para selecionar os alunos participantes. Então, para isso a gente vai selecionar 35 alunos. E, além disso, queria que vocês falassem para a gente a respeito da importância de participar de um programa como esse, que tipo de aprendizado esses alunos vão ter e como é que vai ser tratar de política com alunos do ensino médio, que geralmente ainda não votam, a maior parte deles, e que também muitas vezes não entendem muito sobre a política brasileira. A gente vai mexer com o universo de 7.500 alunos. Vamos trabalhar os valores democráticos e de cidadania com esse pessoal de adolescente, na grande maioria adolescente, e eles vão vivenciar o universo político na prática. Então, assim, a gente vai diminuir o distanciamento que normalmente a gente vê entre jovens e a política. Quando você vive na prática, você acaba tirando esse preconceito, talvez sentindo que você está incluído mais nesse universo. Inclusive, nós estamos chamando de letramento político. Obrigado. E vocês participaram de alguma edição anterior do Politizar? Essa é a primeira? Como é que foi? Eu participei já na edição de 2018, na Assembleia, como jornalista. Eu participei de simulações do curso de Relações Internacionais e fui chamado para participar dessa. E o que mudou para vocês a relação com a política depois do Politizar? Bastante coisa. Inclusive, só o fato de a gente ter que estudar para poder trazer para esses jovens toda essa vivência, esse aprendizado, já foi um grande aprendizado para a gente. Essa questão de estar na frente e trabalhar diretamente com isso, sem falar das redes de contatos também que a gente cria nesse ambiente de trabalho, é muito interessante. E esses alunos de ensino médio que vão participar agora, eles vão simular só os políticos, os deputados, ou eles também... É, os deputados, né? Os vereadores. Os vereadores, perdão, já estou até confundindo. Os vereadores, ou também eles vão simular os jornalistas, outros papéis, como o Politizar da Assembleia fazia? Não, vai ser só a simulação dos vereadores, por isso que vão ser apenas 35 simulandos, né? E quais são as próximas etapas do projeto? Então, as próximas etapas agora são o lançamento do edital, as inscrições, o concurso de redação que vai selecionar dentro dessas escolas os 35 alunos, é uma redação que será aplicada pelas escolas com um tema ligado à política municipal de Goiânia, e a partir disso teremos as correções também pela UFG, até o acompanhamento desses alunos em novembro. Que vai acontecer o treinamento. Vai acontecer em dois dias de novembro, dia 12 e 13 de novembro, e a simulação vão ser quatro dias em dezembro, 4 a 7. E qual que é a receptividade que vocês esperam desses alunos? Bom, a gente espera que eles se envolvam com a política, a gente também imagina que sejam pessoas que já também acompanham, né? E caso não acompanhem também, vão conhecer agora a política de Goiânia, vão poder conviver, saber como é que funciona exatamente o parlamento municipal daqui da cidade. E que no futuro verem novos líderes políticos e possam trazer benefícios para o município. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu queria pedir para todo mundo seguir no Instagram, é arroba politizar, underline Jim.